Como era o relacionamento na banda com os outros cantores? Com o Johnson, com a Gabi, com a Haline. A gente era igual menino, né? Menino igual irmãos. Tudo novinho. Tudo novinho, brincando. Até hoje eu sou que nem menino, eu sou muito brincalhão. Sou o tipo de cara que sou brincalhão demais. E com os meninos sempre foi assim. Até hoje com o Johnson tenho uma amizade maravilhosa, né? A gente brinca muito, o cara que frequenta a minha casa, a gente se fala pelo WhatsApp, estamos sempre em sintonia. Cara maravilhoso com o Johnson. E quando foi que começou a ter, não sei se eu posso falar dessa forma, picuinhas ou as briguinhas que tem que existir em toda a família? Como toda a família tem, né? É como os irmãos também brigam, a gente também de vez em quando tem as discussões da gente, né? Mas aí é a coisa que resolvia e tal e a gente deixa sair na urina. Mas, 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 deixa sair na urina? E, olha, eu não falo na urina não, que a casa de drinks aí começa a balançar. Na tela. Casa de drinks? O, Fernandes, e com a saída de Haline da banda? Sim. Não mexeu muito não? Você não acha que ficou um vazio? Eu não, até, é porque eu já era acostumado a cantar muito. Você cantava mais do que eles, né? Eu já era acostumado a cantar muito, né? E aí eu pensei que ia ter alguma coisa, alguma mudança. Mas aí depois eu vi que ficou... Você acostumou? Acostumei, é. Ficou legal pra mim. Ficou bom. Aí teve também a saída de Gabi. Também. A de Gabi já foi, já, já, acho que três, quatro anos atrás, né? Que já foi com o Johnson também, né? Saiu os dois juntos, né? Foi os dois juntos, meninos. Eu fiquei pensando, rapaz, será se o povo vão gostar desse negócio e tal? Mas a decisão também não é minha, né? Não sou eu que decido. E daí, quando a gente lançou a primeira música que foi Forma Discreta, foi, assim, a música que também já deu uma despontada muito boa pra gente. A Forma Discreta já foi só? A Forma Discreta já foi só. Com você? Só você? A decisão já foi só. Os meninos já estavam saindo, né? Já estavam saindo da banda, né? Decisão, Forma Discreta, já foi sozinho, já. Se eu não estou enganado, porque, na verdade, negado, eu participava de... Eu participava mais dos bastidores. Eu cuidava mais dessa questão, nessa época, de mídia, divulgação. Vindia shows também, mas era um aqui e acolá. Eu cuidava mais dessa parte. Eu não participava muito da hora das decisões, também não. E parece, se eu não estou enganado, que o Johnson foi convidado a ficar mais você, não foi? É, o Johnson... Acho que o Johnson lembra, né? Que eu... Quando ele... Antes dele fazer a carreira solo. Isso. Antes dele sair, eu disse, Johnson, e aí? Quando o Erivan tomou a decisão, né? Que os dois, Johnson e a Gabi, iam sair. Ele perguntou pra mim, Fernandes, e aí? Se fosse pra escolher alguém, quem você queria deixar pra ficar cantando com você? Eu disse, rapaz, eu comecei junto com o Johnson. O Johnson fica comigo, pra mim cantar comigo, o tempo todo aí. Aí depois perguntei a ele se ele quer ficar e tal, porque o Erivan não tinha tomado a decisão ainda e tal. Eu falei, Johnson, se você quiser ficar, o Erivan não tomou a decisão ainda de tirar essas dois, não. Se quiser ficar comigo, o Johnson pegou e ficou naquela que ia pensar, passou uma semana e duas e nada de mim dar resposta, né? Depois ele montou um projeto com a Gabi e aí eu tive que seguir, né? A gente tava esperando pra adesivar o ônibus e tal, e aí o Johnson seguiu com a Gabi, fez um projeto com ela, né? Primeiro. Era o mercado, deixa eu cortar assim, era o mercado que exigia que tivesse só um cantor na frente, parecesse mais com a carreira solo, ou foi uma decisão que tinha que tirar eles? Aí, poxa, eu acho que não sei. Naquela época eu tava nesse negócio, né? Das bandas ficarem muito com o cantor também, né? Naquela época, foi aquela época que acabou mais com aquela turma de quatro cantores, cinco cantores, e ficou, todas as bandas, por exemplo, ficou só um cantor, o Xande Avignon tinha acabado de ficar sozinho, não tinha mais esse negócio de dois cantores, acho também que já teve a ver com isso também, né? E aí a gente, a empresa tomou a decisão e eu fiquei sozinho. Entendi. E aí